a família depois de dar algumas horas finalmente chegamos no hotel vamos fazer o check-in gente tomar um banho estou louco para tomar um banho meu deus eu tô cansado chegamos o nosso humilde quarto aqui tá gente então já ligamos o ar condicionado porque tá um pouco calorzinho tá não é muito grande tem uma cama de casal e aqui tem futon para a gente colocar ali do lado então dá para os quatro dormir tá tem um frigobar televisão a gente tudo que a gente precisa tá a gente passar uma noite confortável aqui não precisa de muito por aí e eu não sei do dios que a gente vamos procurar um restaurante porque tá todo mundo com fome para ele para tirar foto do samurai ali samurai no motor ali e daqui a pouco a gente vai lá no doutor boli naquela ponte onde tem bonequinha assim da glico sabe vocês vão ver gente um ponto muito famoso aqui em Osaka tá então não desgruda da tela porque o blog está continuando e eu tô com muita fome eu vivo com fome gente a minha estamos então a procura dos restaurantes tá o babá falou que tem restaurante para lá mas tem os bequinhos aí com comida de rua também gente fome não vai passar não no lugar tem para comer né então só esperar o farol abrir aqui né que demora um pouco cidade grande não sei o farol demora mais não meu Deus do céu até esqueço como demora tanto aqui gente que o fervo começa aqui ó chiquinha vamos dar uma volta ali ó dá um tchau lá que animação gente aí sim olá fila para entrar no barquinho ali ó olá e se fosse no Brasil isso aqui estaria lotado gente lotado tá 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 olá e passa aqui ai direitos autorais tem que cortar a música em ali ó olha tiazinha dançando aí pode nem olhar né Hugo olhar você perde os olhos tá E aí 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 e vamos apoiar a gente vai deixar aqui ó ó ó e acompanhar os cantores né Rafa muito bem palmas e estamos aqui a procura do restaurante tá gente não estamos batendo perna à toa não estamos à procura dos restaurantes aqui tá falou que tem um restaurante famoso de lá minha aqui tem muitos restaurantes famosos por aqui mas tem um específico tá a gente tá procurando não passa mais então sobe e já vamos subir aqui tá gente a ela é lá é lá o ponte bom então segue nós aí gente já começou o vlog lonturno aqui nas pessoas de osso aqui gente o fervo tá aqui ó a galera mais nova e pá é um Don Quixote ali famoso ali gente chique noite aquele aquele donk ali top e aqui fotinho obrigatória também né amor eu tô vendo chique aqui vamos para pegar um ângulo melhor daqui gente ela olha que legal o barquinho tudo acontece aqui gente chegamos aqui gente no ponte dos restaurantes é aqui ó cheio de comida pelo ar e agora vai ser mais difícil escolher o lugar para comer gente aqui ó ó meu Deus do céu onde que ela vai comer a gente ajuda nós aí ajuda nós a loucura em loucura 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 é pega o nick no colo pega a Rafa aí mas se não perder aqui ó realmente tem muitos lugares para comer aqui são são várias então você acaba ficando meio bugado a gente não sai onde comer e nem pelo preço não gente é mais pelas opções que tem são muitas coisas vários tipos de lamens vários tipos de tudo irmãs de geladeira aqui gente vários escolhemos esse aqui de Osaka muito lindo tá tem vários vamos descer ali para pagar a gente e continuar nossa jornada em busca do restaurante aqui gente e vamos descendo aqui para procurar o caixa aqui ó e aqui muitas lojinha muitas coisinhas de lembrancinha que vende aqui bolachinha a gente sabe com o japonês aí né olha que bonitinho a gente olha que legal esses kitkats não tem em todo lugar tá gente é muito difícil encontrar olha esse aqui esse aqui é de morango cheesecake e esse aqui kitkats de saqueu me meu Deus do céu de saqueu me que tem aqui não que é Starbucks com esses kitkats aqui um diferente do outro limão de limão kitkats de maçã kitkats de wasabi meu Deus do céu esse aqui é mais normal a de de rocaido aqui gente aqui ó rocaido azuki e o feijão de rocaido e morango legal demoramos para achar esse lá me aqui mas encontramos um pequenininho tá saiu entra outro o menu tá ali atrás mas faz o pedido pelo tablet ali na frente esperando e aí e aí e entra cinco espera três não dá para entrar quatro e e aí vai entrar quatro e aí 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 vamos fazer o pedido aqui gente e aí a família sentamos separado mas o único jeito a gente comer tá então ficou eu e a Rafaela aqui além da única gente já fizemos pedido lá pelo tablet e agora só esperar que nem chegar a família chegou aqui o missus lá em tradicionalzíssimo aqui gente nem está aqui o racho quem aqui ó um oi que oi que e a Rafa passa uma cebolinha dela porque ela não gosta para mim e a família para completar o setor veio frango com manhãzinha tá e arroz tá então esse foi o setor que a gente pediu até esqueci gravar para mostrar para você gente mas o caldo de missus maravilhoso no chacho uma delícia também tá o macarrão também muito bom gente top demais os pontos aqui tá é aqui de frente e aí com esse outdoor aqui da glico gente tá esse aqui é o ponte de osaca chamado do tombole aqui gente a galera mais jovem todo mundo tá aqui curtindo de boa até altas da madrugada se bem que agora a gente é dez e meia da noite tá gente mas aqui é o ponte gente aqui ó a cardarrafo perdida acabou de encher a pança um lá mim agora tem que chegar uma foto em básica ali né gente para ficar marcada olha lá ó todo mundo tinha essa fotinho clássica aqui no do tombole família realmente esse que é o ponte tá não para de chegar a gente aqui para tirar foto tá tiramos várias fotinho né você precisa que está grande a gente vai faltar ficar marcado aqui tá e pessoal estou fazendo um super vogue tá se você chegar até o finalzinho desse vídeo não se esqueça de deixar um like amanhã vou continuar filmando aqui de dia tá as comidinhas de rua então não perca o próximo vídeo tá pessoal não se esqueça de deixar um like e se inscreva no canal e vem fazer para nossa família até o próximo vídeo e vai vai matar né e aí o 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 Where are you? Where are you? Where are you?